O programa da Jô veio mais uma vez falar sobre esse sedã médio, que é o Cruze, que está conquistando cada vez mais brasileiros. E o que vale é a opinião do dono. Estou aqui com o Diego Pinheiro. Beleza, Diego? Tudo bem. Vai dar a sua opinião sobre essa máquina que você encontra na Sabenauto. Vamos lá? Quando você foi escolher esse sedã, o que você viu de diferente nele que te chamou a atenção? Primeiro de tudo, o design. Esse design interno ou externo? Design externo e o interno principalmente. O design externo dele eu achei um design clássico, né? Voltou mais para a linha do clássico, encontra a concorrência, leva para o design mais do esportivo. E eu particularmente prefiro o design clássico. Carro mais elegante. E a parte de dentro? O que você viu de diferente dentro desse carro? O acabamento. O acabamento desse carro interno foi o que me chamou mais a atenção. E a linha de acessórios de série, né? Antes desse carro eu tinha um carro da concorrência. Tinha um espaço interno bom. Mas esse carro, como ele tem uma distância entre eixo maior, principalmente para quem vai atrás, ele tem um conforto muito melhor. Bom, o ar-condicionado desse carro me chamou a atenção. Principalmente porque é potente. E o outro sistema foi o AQS. O AQS não encontrei em nenhum outro veículo que venda aqui no nosso estado. O AQS funciona da seguinte forma. Todo dia de manhã que o seu carro estiver com alguma impureza, úmido, por dentro, você ligou o sistema AQS, ele faz a recirculação de ar automática do ar, purificando o ar, tirando fungos, bactérias. Então, isso foi uma das coisas que chamou a atenção. O sistema de segurança dentro do carro, né? A gente vê que ele tem airbag, tem freio ABS. Você acha que é um carro seguro para você e para toda a sua família? Sim. Além do airbag, não são só airbags, né? São quatro airbags. Enquanto a concorrência só utiliza dois. Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Controle de tração e estabilidade. Desde a primeira versão, essa que a gente está andando, que é a LT, intermediária, também tem controle de tração e estabilidade. Na concorrência, somente na versão top. Então, é um ponto positivo. Outra coisa interessante desse carro é o painel. Você funciona o carro, ele zera o painel, te dando todas as informações, conferindo sistema de freio, sistemas elétricos. Zerou o painel, você está pronto para sair. Volante, idêntico ao do Camaro. E esse painel, show de bola, né? Motor. De motor, eu tenho um câmbio de seis marchas. Enquanto a concorrência, eu uso um de cinco ou de quatro. Tornou o meu carro mais econômico, com esse câmbio de seis marchas. E um motor que traz uma performance muito boa. A acústica desse carro é muito boa. Você não escuta muito o barulho interno da rua, o barulho de motor. Suspensão, você escuta muito pouco. Suspensão trabalhando. É um carro bem silencioso e bem confortável. O valor, o custo-benefício desse carro com o da concorrência. Você acha que hoje, no mercado, o preço desse carro hoje, ele é competitivo em relação à concorrência? Pelos itens de série que ele oferece, sem dúvida. É um carro que tem um valor competitivo? Demais. Vale a pena comprar um Cruze? Muito. Eu compraria outro, quando for trocar esse. E aí E aí E aí E aí We're broken down